Eu sou vereadora na capital de São Paulo, meu primeiro mandato foi minha primeira campanha e estou na Câmara Municipal de São Paulo realizando um trabalho junto com mais outras dez vereadoras. É a primeira vez que na Comissão de Segurança Pública tem uma mulher presidindo. Eu estou presidente dessa comissão e tenho percorrido a cidade de São Paulo para falar sobre segurança urbana. Nós sabemos que segurança pública é da competência do Estado, mas quando falamos de um município, falamos de segurança urbana e o que isso reflete na vida do cidadão, principalmente na vida da mulher. Quando falamos de iluminação, do mato alto, do buraco na rua, sim, tudo isso reflete na vida do cidadão e quando falamos de iluminação, principalmente falamos sobre as questões de violência contra a mulher. Segurança urbana, vizinhança solidária é uma temática que nós temos avançado cada vez mais. A vizinhança solidária na cidade de São Paulo tem funcionado porque reúne a população, os moradores, os comerciantes, a polícia militar, a polícia civil e a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, que realiza um grande trabalho na cidade. E o nosso prefeito João Dória está de parabéns, porque ele vem com um programa que chama Cidade Segura, que integra o sistema de câmeras, city cameras, junto com o sistema do Estado, que é o Detecta. Estamos aqui para unir força junto com o nosso prefeito João Dória e junto com todos os vereadores, para pensar cada vez mais na cidade de São Paulo e caminhar lado a lado, trabalhando com muita intensidade para melhorar a vida do cidadão. A Cidade Segura